Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal Osmar Cola. E olha só, se você quer ver stories das pessoas e não quer ser identificado, quer ver stories de uma forma anônima, então fica comigo até no final do vídeo que eu vou mostrar uma forma aí que você consegue sim. Bom, algumas pessoas têm interesse em saber se tem como visualizar alguns stories sem com que apareça o nome das pessoas que visualizaram stories, ou seja, visualizar stories de forma anônima, sem com que a outra pessoa perceba que você visualizou. O Instagram não disponibiliza essa função, não tem por norma padrão deles aí, mas tem uma forma aí para quebrar um galhozinho aí para que você consiga fazer, que é acessando um site. E eu vou mostrar agora como que você faz para ter essa função, para você, no caso, quebrar um galho aí e conseguir, talvez, visualizar alguns stories sem com que aquela pessoa perceba, tá? Bom, vamos lá, tem alguns prós e contras, né? Porque é o seguinte, tem pessoas que acham que a gente já segue uma pessoa porque tu quer visualizar os stories dela e também não se importa se ela vai ver que você viu os stories. Mas claro que sempre tem, talvez, aquela pessoa que está seguindo alguém, mas não quer que essa pessoa veja que ela visualizou alguns stories. Então, assim, cada um aí sabe o que faz. E vamos lá mostrar como que vai, se caso você é uma dessas pessoas que quer visualizar os stories sem que um que a outra perceba. Então, é dessa forma que você vai fazer. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Estou com o celular aí do lado. Vamos abrir aqui. E é esse site aqui. Sem enrolação, já vou mostrar para você. É o Anon IG Views. Views. Então, você vai acessar esse site aqui, tá? Tem o nome aqui. Vou estar visualizando aí no celular já. Você pode acessar também no teu computador. Fica até maior, melhor para você visualizar. Estou fazendo aqui pelo celular. Fica mais prático. Então, acessou aqui. A primeira aba aqui que vai aparecer aqui é Search User. Então, para você colocar o nome da pessoa que você deseja saber. Então, muito bem. Você vem aqui e coloca. Eu vou colocar como exemplo o meu nome, né? Eu já estava testando. Então, você coloca aqui. Coloca teu nome ali em cima. Vai abrir. Vai abrir aqui a tua conta. Ou a conta, no caso, da pessoa que você quer visualizar os stories dela, né? No caso. Então, olha só. Você rola um pouco mais para baixo aqui, pessoal. E aqui vai começar assim. Já aparece aqui, ó. Stories e post. Então, se você quiser ver os stories. Esse aqui é o meu último stories que foi postado, tá? Então, aqui tem do lado post. Se você clicar em post, você visualiza o post, que é o último que vai aparecer, tá? E olha aqui. Deixa ele estar já carregando ainda aqui. Bom, vamos voltar aqui para os stories que a ideia é mostrar stories, tá? Então, aqui, se você clicar em cima, você pode visualizar esses stories. E se você clicar em cima, olha que bacana. Tem até uma funçãozinha a mais aqui, ó. Aparece um botão de download que você pode até baixar também esses stories da pessoa. Então, além de você conseguir visualizar esses stories sem que a pessoa perceba, você ainda consegue baixar os stories que ela postou. Então, fica bem bacana e legal. Se você, claro, quiser utilizar essa função aqui, esse método aqui, você precisa acessar esse site aqui, tá? Muito bem, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se você gostou, se achou interessante. Claro, esse vídeo é especialmente para as pessoas que, de repente, têm interesse nessa forma de visualizar vídeos aí. Vídeos não, desculpe. Stories sem que outra pessoa veja, tá? Então, deixe nos comentários se você gostou do vídeo. Se você entendeu também, se você também não entendeu, deixa ali. A gente vai explicar da melhor forma possível, tá? Espero que também tenha ajudado algumas pessoas que tenham interesse nesse vídeo, tá bom? E, claro, se você não sabia e ficou sabendo agora, deixa um like aí que você ajuda muito o canal também. Ali embaixo na descrição tem outros vídeos bem legais também que podem ajudar você. Como todos os vídeos são sobre marketing digital, redes sociais e programas. Então, rola um pouco abaixo aí. Fica o convite para você acessar também o meu site, tá? Também está ali na descrição do vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo e até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.